Então pessoal, vamos dar início a mais um maravilhoso vídeo. Muitos bichos apareceram no local entre os dias 18 e 24 de abril. E já começamos o vídeo com a presença de um charaboy no local. Enquanto o charaboy ronda o local, você deixa um joinha no vídeo. O seu like é muito importante para o meu trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Durante esse período, os ticos-ticos-reis-cinza tomaram muito banho. E esse foi o primeiro registro deles tomando banho no local. Os punarés também apareceram. Eles sempre aparecem no local em busca de alimento. Durante a manhã, um lindo gato morisco também apareceu. Os twins apareceram juntamente com as rolinhas. Uma gralha cancã apareceu lá no fundo, pulando no chão, em busca de alimento. Alguns minutos depois, ela aparece na bebida, na intenção de tomar banho. E aí E aí E aí E aí E aí Na segunda noite, aparece um akangambá no local. Um pouco mais tarde, apareceu uma linda jaguatirica. Esse é um macho que tem dois anos de idade. E mais uma vez, o tico-tico rei cinza foi registrado tomando banho. E dessa vez, serviu de incentivo para as aulinhas tomarem banho também. Então, vamos lá. Essa farra de banho sempre encerra com a chegada de algum predador. E dessa vez, o predador que apareceu foi um lindo gavião asa de telha. Já o filhotão chegou algum tempo depois. Então, vamos lá. E para acabar com a farra do gavião asa de telha, quem chegou foi uma linda fêmea de gato morisco. O jovem gavião asa de telha ainda está por perto, porque vez em quando dá para ouvir seus gritos. O gavião foi embora, mas a linda fêmea de gato morisco fica por ali exibindo sua bebida. Beleza! Durante a noite, o lindo jovem de Jaguatirica aparece mais uma vez. No outro dia, durante a manhã, as aulinhas começaram a se aglomerar para beber água e se assustaram com alguma coisa. Mas, aos poucos, elas foram criando coragem para ir beber água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E assim, todas elas beberam água. Com o local mais tranquilo, até o ajuriti resolveu tomar banho. E um tico-tico recinza foi registrado mais uma vez, tomando banho também. E por incrível que pareça, até um lindo papa lagarta acanelado apareceu no local para tomar banho. E quando se fala em tomar banho, o Bentevi também não perde tempo para dar os seus mergulhos. E um tico-tico recinza foi registrado. E um tico-tico recinza foi registrado. Já o caneleiro enxofre só quer saber de beber água. Ele nunca tomou banho no local. Já as gralhas cancãs sempre fazem a maior farra quando chegam na bebida. E aí 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 Ainda nessa tarde, uma ajuriti foi registrada atrás de namoro. Já durante a noite, essa linda fêmea de Jaguaterica, com dois anos de idade, tomou conta da bebida. Algumas vezes, ela ficava um bom tempo no local, depois saía e voltava novamente. É como se ela estivesse procurando por alguém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela se deita no local, como se soubesse. Que esse lugar é o melhor para esperar quem ela procura. Talvez, ela procure a sua mãe. Ou está no cio procurando algum macho. Mas é fácil perceber que ela está impaciente. O seu irmão, que também tem dois anos de idade, chega durante a madrugada. Ele sente o cheiro da sua irmã e sabe que ela esteve no local há pouco tempo. Mas seu interesse não é em sua irmã, então ele vai beber água. E durante a aurora da manhã, um lindo gato morisco apareceu. Essa é uma linda fêmea. Essa é uma linda fêmea. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí